E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do 4.0 do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Tchau, tchau, tchau! Aqui no canto inferior, representando os Zergs, nós temos o jogador Rio, de Zergs, o clã Crackling Ducklings, o clã das patas. Aqui em cima, nós temos o jogador Neo, sentando o mesmo clã de Terranos. E aí, pessoal, vamos lá pessoal, ao Rio Neo! Bem, os jogadores de Terranos de Crackling Ducklings, aqui no Upside Town, nós temos o Rio! Bem, muito obrigado pelas 8 pessoas que assistem a live, eu espero que vocês tenham gostado muito gostado! Se você gostaria de ajudar o canal, por favor, considera que subscrever, fazer uma donação, ou me diga a PM, e eu vou ver como eu posso te ajudar. Então, vamos lá para o game! Pronto! Já cheguei de gastar o meu inglês, só para vocês verem que o meu inglês não está tão ruim assim. Quartel, depois os suprimentos estão saindo. E lá vai se zerando. Aqui, ó, custada de comando, incubadora e... ...das incubadoras. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Refinarias... Centrais... Vai ver se é... P-NAN-NAN-N... Scott feito, viu? Segunda base, não precisa desesperar. Por que a gente está teando, se ela acima de baixo. Ei rapaz, haja coragem, hein. Aqui tu tem coragem! Aqui a segunda base é no ferro, é embaixo mesmo, caramba. Passou embaixo, tá gritando umas 2. E, chegou o exterminador pra atrapalhar o seu adversário. Como é que vai ser exterminador? Que ele vai tentar fazer pra cima do seu oponente. Afinal, eu vi assim como tá agindo de 1 a 0 pro cara que vem dar win, né? Não me engano é isso aqui. E vamos ver aqui como é que vai ser aqui. Olha o avanço. Nossa! Começando a bater, a base do Ryu acabou de sair ali. Potejou bem o Ryu, hein? Ryu que potejou bem, tá sendo legal. Um telesterol, um quartel. Vai ficar com 2, como não fala. 4, não tem molidores cara. Caramba, deu branco. Endiabrados. E aqui continua fazendo escolta o jogador. Nel, hein? Já parou a escolta. É, o início do Ryu tá muito bom. Tá com mais trabalhadores. 4, 12, 28, 12. Ih, já tá atingindo barata. Já tá atingindo... Não. Toca de barata. Que barata aqui? Toca de barata tá saindo. Chegou a rinha ali pra impedir. O dobozinho antes não caiu. Aqui ó, saindo aqui ó. Dois depósitos de suprimentos. E vamos vendo aqui como é que vai ser isso aqui. Vai matar. Zerano. Matou, matou. Zerano, matou. Zerano, matou. Deciderar o quartel. Muzinho, gosmento, rainha. E vai avançar agora ali com aqueles... Entiabraditos. Olha o negócio que vem de abrados, hein? Vai avançando. Baratas dentro de ação. E vai escapar. Ou seja. O Neo tentou entrar, não conseguiu ele entrar. Porque... Tá esperto o oponente. O oponente tá esperto e não... E não deixou ele entrar. Tá batendo, hein? Barato dentro de a ação. Rapaz, até agora que... É só o João do Neo tentando... Achar uma habilidade. Oh, rapaz, rapaz. Mas pera, pera, pera. Pera aí. Cruzador de batalha. Nós teremos o... Beto Cruzer Operacional. Rapaz, adoro... Adoro Betão, viu? Betão Cruzer. Ele é muito bom. Ver aqui como é que vai sendo o jogo. Cosmos, muito obrigado pela rádio. 77 pessoas que vieram do Cosmos. Que sejam todos muitíssimo bem-vindos. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. O Belo vai na América daqui. Olha aqui, ó. Convanço. Baratas atacando o seu oponente. Vai recuando aqui. E... Beleza. Super Vigia. Fiquem tá... Atacando o seu adversário. E aqui, ó. Duas refinarias. E aqui, ó. Avanço. Olha a rainha, entendeu? Rapaz, é muito ineficiente, viu? Viu aqui a base do seu oponente. Rapaz, meus jogadores. Estão mais se estudando alguma coisa. Aliás, Cosmos. Muito obrigado pela raid. E... Olha ali o Battle Cruzer entrando em ação. Que matou somente um quadro e morreu. O Battle Cruzer escapou com 46 de vida. Hum, base aqui. Vai pra um lugar. Quatro bases. Rapaz. O Neo tá com um jogo bom, viu? Vou mentir. Meus jogadores com um jogo bom. Eu nem sei que tá jogando melhor. Eu não sei que tá jogando melhor. Rapaz, Infesto tá saindo daqui. Eu peguei de... Do... Do... Do Infesto. É, do Infesto, né, cara? Tô falando ali do Infesto, porque é do Infesto, né? E... Tamo saindo também. Covil de Hidralisca. Lembrando que o vencedor desse confronto aqui vai enfrentar o... Valeu, cara. Lembrando que o vencedor desse confronto aqui vai pegar o... Vai divulgar o Chana. No final da Winners. Olha o avanço ali. Ele conseguiu, hein? Tava tentando ali atacar o seu oponente ali. Mandando matar os trabalhadores. Mandando somente dois trabalhadores. Rapaz, a reação do Hill hoje tá que tá, hein? Hill tá forte hoje, hein? Hill não tá pegando leve, não, contra o seu oponente. E... Sendo aqui o Destroços, né? Destroços, Destroços. Aqui tá saindo... Mais uma incubadora. E... Olha o avanço aqui. Ciclone. Deu scan, hein? Pra ver. Pra matar os oponentes. Vamos ver aqui como é que vai sendo. Olha aqui o avanço. Olha o avanço ali. Eita, meu bela. A bela Lox. Que isso, rapaz? Nossa, a gente tava chegando ali. Lindo de ver tanta rainha. Nossa, tanta rainha assim, hein mesmo? Que vai por muito o Tumor Gosment, hein, rapaz? Nem sei contar quantos que vão ter aqui. Já tem aqui um... É, o seguinte. Eles estão tentando atacar. Olha aqui os dois. Battlecore e Battlecruiser. Tendo na Battlecruiser. Tendo na Battlecruiser. Tendo na sua oponente ali. Que é forçamento da incubadora. Oitenta, 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 oitenta. Oitenta, oitenta, oitenta. Oitenta, oitenta, oitenta. Equilibrado o jogo. Só que eu lamento. Eu nem vi se ele cancelou, não. Ainda voltei a tempo aqui. Olha as rainhas entrando em ação. Nós temos três, hein. Nós temos três desse saindo. Ciclonitos. Ciclonatos. Hã? Tá. Isso aqui é... O famoso mutano. Isso aí. Cara, então os jogadores estão só... Eu acho que vai pra dentro dos entes. Tô achando. Então uma coisa no meu coração falando. Os dois jogadores vão a duzentos e duzentos. Pra daí realmente considerar atacar. Por quê? Não tão achando brecha. Tá um achando como atacar o outro. Como avançar pra cima do outro. Eles tão próximos dos duzentos. Pequenas derrotas. Não fazem muita diferença. Tipo... Tá. Essa base. Ok. Mas não tá mudando nada. Vamos ver como é que vai ser. Ah, mas já tem um monte de trabalhadores. Tá. Pra não precisar de qualquer coisa. Mas já tão tem um monte de trabalhadores. Aliás. É só porque eu falei. E o chegou a duzentos. He. Ei fiada a mãe. Ei fiote. Aqui. Tá saindo. Aqui. Nossa. Achei que ia ser um... Uma fortale. Vamos fazer a planetária. Tá aqui. Vamos ver aqui. Como é que vai ser aqui. Entrou na base do oponente ali. Rainha vai lidando pra se defender. Olha as rainhas. Rapaz. Três rainhas. Cara. Três rainhas que estão chegando pra morte. Por quê? A rainha foi sozinha? Não. Tem que ver em grupo. Que nem tá vindo ali. Forçando o recuo do terreno. Olha ali o recuo. Tá começando ali a atacar. E? Aqui como é que vai sendo o avanço. Aqui. Olha o avanço. Vai no dano em. Tá tentando ali fazer um dano. No seu oponente ali. Furtivo. Eu já tenho aqui atrás. Pra parar o seu oponente ali. Rapaz. Furtivo é pra segurar o jogo. Porque ó. Como é late game. Eu vou pôr furtivo. Pra não deixar o oponente na vontade ali. Olha ali. Furtivo. Ele que usou o lock. Pra matar. No oponente ali. Puxou o tanque. Com aquelas íboras. E vai matando ali. Puxou umas. Dois. Do rio. Crescendo muito. No jogo. E vamos ver como é que vai ser. Amos estão. Basicamente. Puxou aqui umas tropinhas. PEM. Foi utilizado. Puxou as fantasmas. Pra tirar a energia. Daquelas víboras. Vamos ver ali. Como é que vai ser. O jogo. Pra matar hein. Aquelas doce. Romando. Vão cair. E. Crescendo. E o pessoal. Dentro do seu oponente. Vamos ver ali. Como é que vai ser. A pressão dele. Avanço. Por que não? Vamos avançar né rapaz. Vamos avançar. Dá pra matar. Dá pra matar. Vão matar. Entocou. Aquele furtivo. Observação. Ele deu o scan. Não conseguiu fazer nada. E perdeu aquela base. Mineração. Ótimo. Vamos ver como é que vai ser. O combate ali. Eu amigo. Fungo. Esqueci o nome. Tumorgosmento né. Deixando a unidade. Do seu. O oponente. Lentas. Bem. Vamos ver pra muita coisa. Quanto é que tá voltando a ter energia. É isso aí. Voltando a ter energia. O jogador. Que o. Rapaz. Olha os fantasmas. Que foram puxados. Já morreram. Aqueles fantasmas ali. Tumorgosmento. Foi utilizado. E agiu rápido. Jogou Neo. Neo tá regindo rápido. A sua oponente ali. Olha ali como é que vai ser. Quem tocou aqueles furtivos. Que cansou ali. Nuvem cegante. Pra. Evitar. Os atalhos. Lunga distância ali. Puxou. Aquela. Eu amigo. Puxou. Vamos pro jogo. Bora lá. Aqui no canto. Inferior. Representando. Crank. Quark. Da igreja de Zuggins. Já daqui no canto. Jogador. Aqui em cima. Tem o jogador. NEO. De terreno. Isso mesmo. E aí. Como é que vai ser o jogo. Ótos zero passando pro mapa. o cuba 2 Beleza, então está aqui o quartelzinho, central de comando, VCE para dizer que é um dos primeiro, e vale isso de TVZ, não é TVZ rapaz, TVZ, fosso de desova, e o avanço do VCE aqui dando uma passada para o mapa. Aqui ó, ainda aqui ó, superimento, quartel, central de comando aqui para 2, ainda estou passando, passando aqui, vamos ver aqui, vai ser, e está reagindo rápido, reagindo rápido, ele entrou em ação, já vai tentando cercar, rapaz, mandou bem o Neo, Neo tentando a gosma, só faltou uma rainha ali, rapaz, se a gente tivesse funcionado, teria pego e matado hein, não fez isso aqui, tem essa base aqui, já está no chão aqui, vai ver isso, o jogador Neo, acabou de ver, aqui, está acabando a rocha ali, 2 Marines, saindo, beleza, não vai acontecer, as 4 Marines, vai matar esse Serano, não está vendo daninho esse Serano, hein, o Serano, o Serano, o Serano, o Quartelzinho, 2 Indiabrados, aqui, Ele foi pra Beto Clip, mas que vai mudar o jogo dele. Vamos ver o que é o outro jogo, cara. Não é Mac, não é Mac, não. Cara, eu chutaria Bio, cara. Eu acho que ele vai Bio mesmo. Porque, ao que tudo indica, ele vai um Bio. Vamos ver como é que vai ser. Fechou aqui a portinha. Três novas bases. Vamos ver aqui como é que vai ser. Usos em Diabra, tô passando pelo mapa. E aqui, vamos ver como é que vai ser. Olha aqui, olha o avanço, como é que vai sendo ali. Olha, rapaz, é bastante rainha. Tentando fazer um bucho ali no Adonel. Não, 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 não. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau. No, 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 no. No mercy. No, no, no. Mercy is for the weak. No, no, no.